Hoje eu vim aqui, meninas, pra gente fazer um kit de mesa posta para a Páscoa. E nós vamos utilizar o fio jute da Têxtil São João, agulha número 8, porque eu vou usar o fio duplo, tesoura, agulha de tapeçaria e uma argolinha pra fazer o porta-guardanapo. Pode ser de madeira ou de plástico, fica a critério de vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, se inscrever, deixar um recadinho pra mim, que eu vou ficar bem feliz. Começamos com o anel mágico. E vamos puxar aqui o primeiro ponto, e já em seguida fazer um ponto alto, ou seja, três correntinhas, que vão simular o meu primeiro ponto alto. E em seguida, eu vou continuar fazendo pontos altos nesse anel, até completarmos 12 pontos. Cheguei aqui nos 12 pontos, eu vou fechar na minha terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. E agora, a minha segunda carreira vai ser de aumento em todo o círculo. Então, pra cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos. Chegando no final, com dois pontos em cada, vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou fazer a minha terceira carreira, subindo três correntinhas, e vou intercalar. Um aumento e um ponto sozinho. Um ponto e um aumento, ó. Então, aqui eu fiz, ó, subi, né? Então, aqui eu tenho um ponto, aqui eu vou fazer dois. No mesmo ponto de base. Um ponto e dois. Fazer mais uma carreira aqui, uni com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, e agora eu vou intercalar. É, vou fazer aqui dois pontos no mesmo ponto. No próximo eu faço um, no próximo um, e agora dois. Então, vou fazendo nessa sequência até o final, pra que eu consiga completar essa próxima carreira. E o meu suplá de xícara fica um pouco maior aqui pra um jogo de chá. Cheguei aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, pro acabamento, eu vou fazer o ponto caranguejo. Então, o ponto caranguejo é, eu faço ao contrário. Eu não vou seguir pra cá, eu vou voltar. Então, o que que eu faço aqui? Eu dou uma puxadinha aqui, coloco no primeiro ponto aqui atrás, puxo, e faço o ponto baixo. No ponto atrás, puxo, e faço o ponto baixo. No ponto atrás, puxo, e faço o ponto baixo. Parece que vai dar errado, mas depois dá tudo certo. No ponto atrás, puxo, ponto baixo. Num ponto atrás, puxo, e ponto baixo. Quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu vou fazer, normalmente, aqui, o ponto caranguejo. Então, eu corto a minha linha. Opa, ficou. Corto a minha linha. E vou unir com um ponto baixíssimo. Aqui no próximo ponto, jogo ele aqui, e faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou esconder o ponto, esses fios lá pra trás. Então, aqui, eu fiz o meu suplá de jogo de chá, com a bordinha toda em ponto caranguejo. Ele fica bem delicado. Agora, nós vamos fazer o porta guardanapo. Guardanapo, eu vou precisar de uma argola. Pode ser essas de madeira, pode ser aquelas de plástico. Aí, é como você preferir. Vou colocar aqui, prender o fio duplo na minha agulha. E vou revestir a minha argola todas com ponto baixo. Então, vou revestindo. Se eu quiser, eu posso até já colocar esse fio aqui por trás, pra já ir passando. Pra daí, já arrematar. Ou posso também fazer isso depois. Isso é... Vai da sua preferência. Então, você vai fazendo pontos baixos, até circular toda a sua argola e ficar bem fechadinho, tá? Quando eu chegar aqui no final, ó. Eu vou unir com ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou fazer mais dois, duas correntinhas pra ser o meu retorno. E vou voltar fazendo pontos altos. Isso aqui vai ser a orelhinha do nosso coelho. Do porta guardanapo de coelho. Volto fazendo ponto alto. Por todas as correntinhas aqui, até chegar na base. Cheguei aqui no último ponto alto. E vou unir aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui é a minha primeira orelhinha. Vou caminhar um pontinho pra dar um espaço com ponto baixíssimo. E vou subir, novamente, seis correntinhas pra fazer a minha outra orelha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais duas pro retorno. E volto, agora, fazendo pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui nessa outra. O último, novamente, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. E vou arrematar. Então, aqui, formou a minha orelhinha. Posso fazer ela viradinha. Daí, você vai organizar da forma que você preferir. Vamos fazer um retângulo de pontos altos pra revestir a nossa caneca. Então, prendemos o fio aqui na agulha. Vou fazer aqui duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou subir três correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto. E já vou retornar fazendo pontos altos. Em todas as carreiras, pontos altos, eu vou fazer um retângulo de ponto alto pra fazer uma capinha pra nossa caneca. Então, aqui não tem segredo. Faço aqui, você vai ter que medir na sua caneca. Porque tem canecas mais gordinhas, mais magrinhas. Pra poder fazer o tamanho adequado da sua caneca, tá? Aqui, eu já vou subir. Uma, duas, três, volto, viro, né? E continuo. Todas as carreiras em ponto alto. Três correntinhas pra subir. Viro o meu trabalho. E retorno da mesma forma. Vindo aqui na minha caneca, ó. Aqui, eu já posso costurar. Vou fechar aqui. Junto as duas pontas. E vou fechar fazendo... Fizendo pontos baixíssimos. Ponto com ponto. Fazendo pontos baixíssimos. Pra que depois eu consiga encaixar na minha caneca de forma justa. Pra não descer, né? Porque é uma capinha de caneca. Então, não pode... Ficar muito larga. Senão, não vai parar. Corto meu fio aqui. E vou arrematar. Aqui, eu vou fazer um nozinho. E vou esconder com uma agulha de tapeçaria. Olha lá, que bonitinho. Vai ficar bem gracinho. Desses que a gente compra pronto. Pra fazer aqui o rabinho do meu coelho. Tá bom? Vou colar com cola mesmo. Olha. Coloquei uma cola aqui. Eu vou posicionar onde eu quero aqui. E vou... Segurar aqui pra dar aquela coladinha. Não esquece que o crochê, ele cede um pouquinho. Então, você tem que fazer bem justinho. Ai, soltou meu rabinho aqui. Colocar mais cola. Tchau, tchau.